Uma reunião virtual aconteceu na manhã deste último sábado com o Comitê do Enfrentamento à Covid-19 de Manhoaçu. Com a participação de representantes comerciais da cidade, o comitê chegou a um consenso e definiram pela reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais no município, a partir desta próxima quarta-feira. Uma das pautas discutidas no encontro foi o grande volume de pessoas flagradas andando pelas ruas, mesmo com o comércio fechado. As novas medidas adotadas para o retorno progressivo do comércio atenderá às normativas do distanciamento social e higienização rigorosa no espaço interno dos estabelecimentos, conforme protocolo do programa Minas Consciente. As fiscalizações por parte da Prefeitura de Manhoaçu serão mais severas. Após a publicação do novo decreto, os comerciantes poderão executar as atividades por 14 dias, a contar da data de 22 de julho. No decorrer deste período, um estudo será produzido fazendo um raio-x da situação entre agravamento da curva de contaminação e estabilização dos casos de infecção por Covid-19. Se for constatada a diminuição no número de casos, a medida pode ser mantida ou até expandida. Do contrário, as medidas de restrição podem retornar à cena. Um novo encontro aconteceu nesta última segunda-feira envolvendo os comerciantes para ajustes quanto à reabertura dos estabelecimentos. Uma regra criada pelo comitê foi desenvolver um termo de responsabilidade ao comerciante, onde eles se comprometem a cumprir as novas regras estabelecidas. No caso do não cumprimento das normativas, a empresa será interditada. Foi definido também que alguns setores continuarão proibidos de praticar as atividades por concentrar um número considerável de pessoas, como as reuniões religiosas e academias de musculação. O que é 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 o que